Eu não sou contra carnaval, né, mesmo eu não gosto de carnaval, nunca gostei, nunca frequentei esses bares, eu acho, enfim, a minha opinião, não gosto disso, mas quem quer curtir o carnaval, enfim, que vá, né, por livre e espontânea vontade e, se quiser se arriscar com relação a essa aglomeração e tudo mais, que ele tenha a liberdade de fazer isso, mas não com dinheiro público. O dinheiro, as escolas de samba, pra você ter uma ideia, numa das últimas, se não me engano, acho que foi em 2017 que teve, o que aconteceu? Tem uma avenida que chama Geraldo Mota Batista, em Uberlândia, ela é beira Rio, né, a beira do Rio Berabinha, então tem uma calçada onde o pessoal faz atividades físicas e do outro lado tem alguns terrenos vagos. Esse pessoal de escola de samba, pelo menos o que me parece que ocorreu, logo depois do desfile, foram abandonados carros alegóricos lá, o lixo, né, oriundo dessa festa, colocaram tudo isso, quer dizer, aí nessa época de chuva, entupindo esgotos, né, e também com o perigo de chegar até o Rio. Então, assim, eu acho que é um absurdo, né, destinar um milhão de reais em plena pandemia, né, que poderia estar sendo utilizado, utilizando esse recurso, por exemplo, também pra fazer os exames, né, tem uma fila enorme de exames aí, de imagem que não são feitos, segundo eles, por falta de recurso. Então, totalmente descabido esse projeto.